Vamos falar de Eu Que Fiz, nossa página no Facebook, que é um sucesso extraordinário. Lá, olha, muitos artesãos, já estão, mais de 300 mil, postam a foto dos trabalhos que fazem, aí divulgam pra todo mundo que tá no grupo e a gente pinça algumas e coloca aqui, como eu vou fazer com a Ana Clara, de Natal, no Rio Grande do Norte. Cesto em fio de malha, ó lá que lindo que ela faz, e esse tapete tá ao máximo, parabéns. A Juliana Martins, de São Paulo, ela faz a garrafa decorada em sisal e juta, lindo trabalho, hein? Wellington Ramos, de Moncião, Minas Gerais, ele faz o vaso, gente, com pneu, olha a criatividade. Keilane Silva, do Rio de Janeiro, faz chinelo customizado de pérola, olha, é tipo uma sandalinha, uma rasteirinha, ficou bonita, hein, Keilane, não tinha visto esse modelo ainda não, bem legal, viu? Gostei.